Saudações, meu irmão, minha irmã. Num momento difícil da história da humanidade, nós estamos aqui para refletir o que nós podemos tirar como crescimento, como aprendizado, aprendizado, aperfeiçoamento, acerca de um momento como esse que nós estamos enfrentando. Podemos dizer assim, existem tantos, mas eu elenco quatro para vocês. Primeiro, a necessidade de desacelerar, de parar, de concentrar, de refletir sobre nós mesmos, de dedicar nosso tempo para outras atividades. Às vezes a gente reclama tanto. Oh, a vida está em uma correria, a vida está acelerada. Nossa, não tem tempo para nada. Às vezes a gente vai deixando tantas coisas dos afazeres da nossa própria casa parados. E tanta gente aproveitou esse tempo para pôr em dia, até uma reforminha na casa, consertar uma coisa ali, apertar um parafuso, ajeitar uma outra coisa. Essa é um dos pontos que podemos utilizar como necessidade de desacelerar, parar, de poder ali sair desse ritmo acelerado de vida. Segundo, a necessidade que nós temos de cuidar melhor da nossa higiene. E digo não só quanto a essa questão temporária agora do coronavírus, mas a necessidade de termos atenções, cuidados com a higiene, tanto para com os enfermos, e olha, quantas vezes nós já visitamos pessoas enfermas que saíram recebendo altas de uma UTI e que ali estavam vulneráveis e nós nunca usamos uma máscara. Poderíamos ali sair de um trabalho, vindo da rua, estar portando um vírus, um germe? Não, não estou falando sobre o coronavírus, estou falando de outros vírus. A gripe comum, que às vezes aquela pessoa vulnerável pode ali adquirir uma gripe que gerará nela uma pneumonia, porque está ali com a sua imunidade abalada. Então aquela pneumonia pode já evoluir em óbito àquela pessoa que nós estimamos. Então, um dos cuidados com a higiene. E não só a higiene corporal, mas a higiene até do seu quarto, a higiene do seu quintal, né? Quanta gente morre, talvez anualmente, morram mais pessoas por conta da dengue do que por conta do próprio coronavírus. Cuida do seu quintal. Cuida porque você estará cuidando também do seu vizinho, do seu familiar, daqueles que vivem ali com você. Outra realidade. Como nós somos frágeis. A fragilidade humana. Como que um vírus microscópico, invisível, que ninguém vê, botou o mundo inteiro de joelhos. Botou o mundo inteiro ali parado. Sem, às vezes, nem saber o que fazer em alguns momentos. Isso nos remete à imensidão de Deus. Aquele que nos criou. Então, percebemos que essa fragilidade está ligada também à nossa firmitude de vida. E que a nossa vida não está limitada entre o choro do parto e a dor da despedida. Entre esse recorte cronológico da nossa história. Mas a nossa vida vai além e ultrapassa essas realidades históricas. Porque nossa vida é como um rio que vai seguindo o seu caminho em direção à imensidão, à vastidão do mar, da eternidade que está em Deus. Esse mar imenso que é o próprio Deus para o qual nós conduzimos nossa vida, a nossa história. Nós ainda refletimos. Não há lugar como lá. A família, a nossa casa, é o nosso lugar de segurança, é o nosso lugar de proteção, é o nosso lugar de recompor nossas forças, é o lugar de estabelecer comunhão com o irmão. Então, essa necessidade nós temos de dedicar aquilo que nós desaceleramos, dedicar aquele tempo para os nossos. dedicar aquele tempo para a família, para valorizar esse ambiente familiar. Então, você, meu irmão, minha irmã, nós queremos te convidar. Podemos, sim, tirar alguns aprendizados. Por mais doído que seja, diante desse momento, para muitas famílias, nós podemos crescer, podemos evoluir, podemos nos aperfeiçoar enquanto humanidade, enquanto ser humano, enquanto pessoa individualmente, mas também coletivamente, enquanto sociedade. Que Deus nos ajude para que nós possamos aproveitar esse aprendizado e isso nos levar ali a um tempo melhor. Com a graça de Deus, isso vai passar. Deus te abençoe. Que ele seja a sua força, a sua salvação. O alicerce no qual você pode ali sustentar, apoiar a sua vida. Grande abraço.